Outra notícia nova que a Fabiola vai trazer é sobre Alexandre Brea, o filho da atriz Sandra Brea, que desapareceu e com ele o diário secreto de uma das mais famosas atrizes dos anos 80. O diário escrito por ela durante o período que ela ficou reclusa quando descobriu que tinha HIV. O Alexandre Brea segue desaparecido, é um mistério essa história, né? O diário, ele sumiu um ano depois da morte da mãe e lá se vão aí quase 20 anos. A família acredita que o Alexandre esteja morto, mas não há ainda uma comprovação. Os netos da Sandra Brea descobriram que a atriz tinha um sonho, que era abrir uma fundação com todo o seu acervo. Mas isso não foi possível porque parte do material da Sandra Brea desapareceu e principalmente o diário sumiu junto com o filho. O inventário da Sandra Brea foi concluído recentemente, depois de 17 anos. Os netos não receberam quase nada porque o patrimônio foi delapidado pelo filho Alexandre e com o sumiço dele, o pouco que ficou se desvalorizou. E olha, a Fabiola nos trouxe aqui uma informação muito relevante sobre a Sandra Brea. Ela era tão relevante na televisão como artista que famosos estão de olho neste diário e gostariam de ter acesso a esse diário para poder escrever sobre a vida dela para uma peça de teatro. Sim! O que será que tem nesse diário? O que será que está lá no diário do Sandra Brea? E ela trabalhou com os grandes nomes da televisão, né? Sim, ela foi muito famosa, ela fez muitas novelas, muitos filmes também, sempre muito bonita, né? Muito bonita. E tem muita gente, Fabiola, dessa área que gosta de escrever peças teatrais, minisséries e, por que não, um trabalho... Baseado na vida real da pessoa, né? Da Sandra Brea. Interessante isso. Parabéns. Obrigada. Obrigada.